Você se acha inseguro? Perde oportunidades por não acreditar no potencial da sua comunicação? Então fica aqui comigo que eu vou passar três passos para você aumentar a sua confiança. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações e os nossos vídeos fantásticos. Primeiro passo, chega de fugir, não dá mais. Você nunca vai se sentir 100% preparado. É melhor feito do que bem feito. Então aproveite as oportunidades diárias, se exponha, converse com as pessoas, seja audacioso, não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você. As pessoas não estão nem aí para você. Segundo passo, foque no que você tem de positivo. Faça uma lista com cinco qualidades que você tem na sua comunicação. Diga o porquê que as pessoas gostam tanto de você. No que você se destaca? Você é assertivo? Você tem um bom humor? Você tem uma fala clara? O que realmente você é bom com relação à sua comunicação? E liste, lembre disso, não foque no que você tem de negativo. Terceiro e último passo, se qualifique, treine, se capacite. Ninguém nasce sabendo ter confiança. Por meio do autoconhecimento, você pode atingi-la. Para isso, você precisa saber quem você é. Você precisa se capacitar, fazer cursos, ter mentorias, terapia. Faça isso, peça ajuda, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter mais confiança. E o Clube da Fala está aqui para ajudá-lo nesse processo. E você ainda se sente inseguro? Comente aqui. E se você ainda não assistiu a nossa aula experimental gratuita, aproveita. Que eu passo várias técnicas que podem ajudar você a se sentir mais seguro.